Eu não sou a loira Daudonto e não tenho HB20, mas eu sou a moreninha Daudonto com uma e duas portas. Hã? Sentiu o charme? Olá, desaventurados Daudonto. Então, essa semana tu sabe que eu tava olhando as coisas ali no Instagram. E aí, passando, 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 agora tô procurando hashtags pra colocar no Instagram, fazer um negócio bombar, ficar muito legal. Não tá acontecendo, né? Mas, acontecerá. Você pode, você consegue. E aí, me veio de novo aquela porcaria, daquele meme da loira Daudonto. Ô ranço que eu tenho desse negócio. Que mané, loira Daudonto o quê, cara? Para, dá uma tiroides. Loira Daudonto com HB20 ainda. Sério, isso me dá uma frustração, porque logo que eu entrei na faculdade, eu até lembro, assim, do nosso trote. Né? Dos veteranos. Chegava as loiras lá, magrinha, linda. E aí, eu se apresentava, todo mundo. Chegou a moreninha vibes aqui. Hum? A moreninha do Uno. Hum? Ninguém gritou, né? Não sei porquê. Hum? Mas, eu vou contar o que que é a história deste uninho. Quando eu comecei a fazer a faculdade, meu pai querido, né? Quando começou as práticas, eu tirei a minha habilitação. E aí, ele falou, ah, vou dar um carro com essa menina, né? Porque eu não aguento mais levar ela pra faculdade. E aí, me deu um Uno, duas portas. Verde calcinha. Ah, sensação da Odonto. Sensação, sensação. Vocês não sabiam? A moreninha do Uno, duas portas, porque eu não tinha contado essa história ainda. Esse Uno era horroroso. Em toda a esquina que eu passava com ele, essa merda, essa desgraça apagava. E aí, eu começava a ficar nervosa, né? Porque, sim, eu não tinha os dons da direção. Ainda não tenho. E aí, quando eu ia pra hora do pique, né? Que era a hora que a gente tinha clínica, mais ou menos final da tarde. O tal do Uno começava a apagar. E era uma desgraça. Porque aí, era o carro buzinando, era eu chorando no carro. Meu Deus, eu vou ligar de novo. E aí, eu decidi, cansada de chegar chorando na faculdade. Com aquele Uno, duas portas, terebroso. E decidi colocar uma placa atrás do carro. Recém-habilitada. Por favor, mantenha a paciência. Que aí, isso aí resolveu. Porque, de fato, buzinada, não teve muitos. Porém, entretanto, todavia, fotos teve muito. Então, eu volto a dizer pra vocês, bebês. Eu não sou a loira da Odonto. E não tenho a HB20. Mas eu sou a moreninha da Odonto, coando duas portas. Hã? Sentiu o charme? É pra poucos, queridos. É pra poucos, queridos. E esse carro, eu saía com ele pra não pegar o pico da hora do rush. Eu saía às quatro horas da tarde pra chegar na faculdade. É umas 5h40, 5h30, porque eu era da velocidade. Velozes e furiosos, né, amigos? Vocês acham que é pouco? Isso que, depois de um período, aconteceu um pequeno acidente com o carro, né? Eu fui sair, fui dar ré pra ir pra faculdade com o tal do Uno Verde Calcinha. E bati ele todo no portão de casa. Arrebentei a lateral inteira do carro. E aí, piorou ainda mais a situação do Uno Verde Calcinha. Porque agora ele era um Uno Verde Calcinha. Com essa belezura aqui, que não era a loira da Odonto, chegando. Todo batido. Era só o pessoal tirando o corte do meu carro. Lindo. Maravilhoso. E a batida era uma comprovação de que, de fato, eu era recém-habilitada. Mas olha bons momentos naquele Uno. Meu Deus, Uno, velho. Bons momentos, vinte de carro. Uma coisa de louco. Mas eu era muito feliz. Aprenda a ver as dificuldades da tua vida de forma boa. Senão tu vai ficar louco. Não vai viver. Vai viver esperando o momento que as coisas vão melhorar. E nunca vai melhorar. Então fica aí a lição pra você. E a minha história da morena. Do Uno, duas portas, verde calcinha. E assim terminamos essa história de hoje. Se você conhece uma moreninha do Uno, duas portas, marca ela aqui. Marca ela aqui e manda esse vídeo pra ela. E fala, amiga, começamos um movimento de dominação mundial em Chapecó. De Chapecó pro mundo do YouTube. Mal sabia a loira da Odonto, né? Seu HB20, o poder da moreninha com Uno, duas portas, ah? Ah? Hum, hum.